Namastê! Ayurveda, Yoga e de outros de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita, que lá vem história. Namastê! Então, pra galera que tá estudando Ayurveda, a gente fez uma ligeira passagem sobre essa questão das gunas e do Vata Pitikafa, e mostrando de que é bom começar a se familiarizar com as nuances de cada uma das coisas. Isso só é feito através da prática. Nossa tabela 1 é aquela de trás, onde botou os 10 atributos, os 10 pares e os 20 atributos. Começa por ali. Essa parte daqui já fica muito mais confusa, as coisas já ficam muito mais interrelacionadas. É primeiro importante você aprender as letras antes de aprender a gramática. Até aqui estamos combinados. Esse volume 2, que tá essa, digamos assim, apostila selecionada lá do Vata Pitikafa, ela tá a parte mais do como você vai enxergar no dia a dia esses desequilíbrios na forma de diagnóstico. É pra pessoal que já tá, digamos assim, se propondo a fazer um diagnóstico pra depois fazer um programa terapêutico. E o programa terapêutico vai vir nesse volume 3, General Principles of Management and Treatment. Então, a gente vai ter 3, digamos, micro apostilas dentro dessa apostila. Um é o Principles, que a gente estava conversando, que vai estar a parte mais de Guna, dessa forma como a gente estava falando. O 2, que é a parte de diagnóstico, você entender de uma maneira um pouco mais clara, Vata Pitikafa. E o 3 é a parte mais de T-Kipsa, de tratamento. Tá? Obrigada. Com isso, a gente tem aí uma indicação do que que vem pela frente em termos de se aprofundar dentro do A.V. Se você sentir que esse material está muito avançado pra você, foca no módulo 1 desse material, porque ele é a parte básica, eles são os princípios fundamentais. Pra galera que já está lá atendendo e não sei o que, provavelmente a parte 2, a parte 3 vai ser mais interessante, certo? E aí, se for o caso, eu recomendo vocês verem os livros, comprarem os livros, porque eles são muito válidos pra isso. Passa aí de novo o do Yoga, por favor. Sim. Então, eu queria, antes da gente ir pra parte dos elementos, falar um pouco desse livro do Yoga for Your Body Type. Tá? Um, lembrar que eu já fiz aquele workshop de Yoga e Ayurveda, meio que fazendo, de alguma forma, as séries disso, tá? Esse livro, ele é interessante pra você falar do Vata, do Pita e Kafa, etc e tal? É, mas ele ainda vai falar dentro de caixinhas aristotélicas. Ele não vai falar dentro dessa perspectiva mais de Gunas e qual é o Guna do Pita que está desequilibrado, etc. Mas se você tiver na tua cabeça de que isso existe, você com sua inteligência consegue entrar e começar a olhar isso. Por exemplo, esse livro aqui que é a parte interessante. É que ele tem sempre umas tabelas bem descritivas de cada um dos Asanas, etc, tá? Aí, por exemplo, esse daqui tá falando do Tadasana, que é uma das posturas mais básicas e foi, digamos assim, que apareceu hoje. Aí ele fala assim, ah, Tadasana, a postura da montanha, como é que ele é bom pra abaixar o Vata, como é que ele é bom pra abaixar o Pita, como é que ele é bom pra abaixar o Kafa? Ele, a princípio, abaixa mais o Vata. Mas aí você para e fala, bom, deixa eu praticar um pouco de Tadasana. E aí eu vou ver, assim, é claro que se você tiver com aquela lista na tua frente, assim, o que é Vata, o que é Pita, o que é Kafa, etc. Você observa, essa Asana, ele me deixa mais quente ou ele me deixa mais frio? Você observa e aí você faz a tua agenda, assim, esse Asana e esses atributos. Entende? Começa pelas polaridades, porque isso vai ajudar você a conseguir ter uma caixa de ferramentas. Aí, beleza, você decidiu que ele me deixa um pouco mais frio, mas ele não esfria completamente bom. Aí, o segundo atributo, que era o quê? Se ele, qual é a ordem que a gente botou da página anterior? Então, foi quente e, oi? Leve e pesado. Aí você observa se o Tadasana não te deixa leve ou pesado. Aí você vai observar que, a princípio, o Tadasana, ele pode gerar algum grau de conexão com a Terra. Ele pode gerar algum grau de conexão com o Céu. Na verdade, ele é um elemento de ligação entre os dois. Ele não é definido. Aí você fala assim, agora preste atenção no centro da Terra. Aí você vê o atributo de pesado aumentando na tua prática. Agora preste atenção no Céu. E aí você sente o atributo de leve aumentando no centro. E aí você vai transformar o Asana da palavra postura para a palavra atitude. Onde você vai ver que as gunas que a gente está conversando vão ser trabalhadas prioritariamente a partir da sua atitude. Um Asana, como o Tadasana, ele pode aumentar ou diminuir o atributo de leve ou pesado. Dependendo de como o teu fluxo de prana está sendo direcionado a partir da tua atenção. Então, agora a pessoa chegou e ela está se sentindo insegura, ela está se sentindo instável na vida. Você tem uma noção do que aquilo é desequilíbrio de vado. Você faz um Tadasana para ela. Preste atenção na sola dos seus pés. Sinta seus pés se enraizando na Terra. Entra em contato com o centro da Terra. Toma consciência de todo o planeta. Sinta o chão sobre os seus pés. Sinta como ele apoia os seus pés. Imediatamente o prana ficou mais pesado. E você, digamos assim, encostou naquele vato. Agora, mesmo o Tadasana. Toma consciência dos seus ombros. Toma consciência do seu pescoço. Toma consciência da região do seu maxilar. Toma consciência da região do seu tórax. Toma consciência da região do topo da tua cabeça. Deixa ela ficar um pouquinho menos achatada em cima do teu corpo. E observa a sua coluna crescendo. Toma consciência do pulso da respiração dentro de você. Toma consciência que o ar entra e sai de você. Permita que esse ar entra e saia de você. Apenas observe. Contemple o pulso da respiração atuando no teu sistema. Entregue o movimento da respiração ao seu pulmão. Ele te manteve vivo até aqui. Pode te deixar. Confia. Confia na tua célula. Confia no prana. Esse é um Tadasana pra pita. Conseguiu enxergar? O primeiro Tadasana foi pra baixar o vato. O segundo Tadasana foi pra baixar o pita. O pita principalmente em qual atributo? O atributo de duro, o atributo de controlador, etc. Aí é um Tadasana pra cá. Toma consciência do topo da tua cabeça. Observe o espaço no topo da sua cabeça. Sinta que a cada inspiração o seu corpo fica mais louco. Toma consciência do teto desse ambiente. Toma consciência desse prédio inteiro. Toma consciência do espaço em cima desse prédio. Toma consciência das nuvens. Toma consciência do espaço. Toma consciência de toda essa galáxia. Permita que toda essa galáxia esteja flutuando acima do teu sistema. Toma consciência do universo. Nesse momento, o seu corpo é apenas uma cintilha, um grão de areia, um imenso universo. Tadasana pra cá. Pareceu o mesmo Asana, não foi? Vocês conseguiram ver a diferença das runas? Foi radicalmente diferente. Eu não fiz nada no meu corpo, não foi? Em termos. É claro que eu tô fazendo Tadasana. Não tô fazendo Tadasana exatamente porque eu tô segurando o livro. Mas ok. Conseguiu enxergar a aplicação das runas? Você não precisa saber tanto de Vata Pitikafra. Você precisa olhar mais as runas com carinho. As runas, ele é o Beabá. Pra você depois, quando chegar no Vata Pitikafra, você entender que essas misturas, como a gente descreveu aqui, elas não são tão exatas assim. E aí a gente vai ter que falar um pouco dos elementos pra entender por que o Snigda do Pita é diferente do Snigda do Kafra. Por que o Lagu do Pita é diferente. É claro que isso tem outras. Tem uns que são mais simbólicos. Onde elas estão, digamos assim, com cores muito diferentes a partir do mesmo atributo. Ok? É claro que orientações gerais do tipo torções que atuam bastante no fígado e no baço, vão ser boas pra Pita. Coisas que atuam bastante no pulmão e que tragam os ombros pra trás vão ser boas pra Cafa. Coisas que fechem o tórax e façam com que a pessoa esteja mais encolhida e sejam bons pra Vata. Isso são princípios básicos. Isso não precisa, digamos assim, muito estudo ayurvédico pra entender a base disso. Porque se não é esse curso do Ayurveda e o que tá no meu canal, eu paro ali, explico isso com detalhe, tá de bom tamanho, certo? Mas aqui a gente tá querendo fazer com que cada assin possa trabalhar eventualmente um atributo a partir da atitude mental da pessoa. Então, por exemplo, postura da árvore. Tá? Como é que é uma postura da árvore? Não vou fazer a postura da árvore, porque a postura da árvore é muito boa pro mundo. Muito parecido com o Tadasana. Vamos fazer alguma coisa que trabalha mais a musculatura. Suponha que você tá fazendo uma postura do guerreiro. Ok? Que é uma postura, normalmente, que vai fazer o que no teu corpo? Aí você, de novo, primeiro faz o seu dever de casa. Põe lá um quadro. Aí você escreve os atributos. Aí você faz a ficha técnica daquele asana em termos de atributos. Vai lá. Postura do guerreiro 1. Ok. Esse daqui esquenta ou esfria? Aí você fica com esquenta. Ok. Parece claro pra você. Uma postura dessa vai ser bom pra pita? No geral, não. Isso significa que um pita nunca pode fazer uma postura do guerreiro? Não, mas qual é o tempo de permanência que vai ficar ali? Aí, tem uma questão que acho que é relevante comentar. O asana, muitas vezes, com um determinado tempo naquela asana, gera um atributo. Depois de um determinado tempo, gera outro atributo. Depois de um determinado tempo, gera outro atributo. Certo? Então tem asanas que pra você, digamos assim, teu efeito que você tá querendo, você tem que ficar pouco tempo. Tem asanas que você tá querendo aquele efeito, você tem que ficar muito tempo. Como é que você observa isso? Desculpa. Só com a prática. Certo? É impossível você fazer uma enciclopédia disso. Porque... Por que que é impossível? Não porque você não possa se dedicar e pesquisar isso. Mas é porque cada corpo vai reagir de uma forma diferente. E aí você passa lá. Tem dois pitões na sala, tá? Os dois fazendo a postura do guerreiro. Um deles com problema mais de autoestima, porque ele... A namorada terminou com ele, ele se achava super fodão e ele ficou com a autoestima dele arrebentada naquele. O outro controlador e tá com o problema de que os funcionários da empresa não atendem o que ele manda. Ok? Relativamente dois problemas pita. Ah, mas aí você vai falar... Não, o primeiro é emocional, aí cafra. Não. O pita, o problema da autoestima, a imagem dele tá abalada. Isso é um problema pita. Tá? Aí estão lá. Os dois na postura do guerreiro. Ok? Aí não cara que tá com, digamos assim, um coração partido. Você tá lá. Toma consciência da sua coxa. Toma consciência da sua virilha. Toma consciência das suas genitais. Traz energia pra dentro do seu umbigo. Aquece dentro do seu umbigo com o sol. Deixe que essa energia do sol atue nessa região do Manipura Chakra. Deixe que um queim brilhe e respondesse. Deixe que qualquer sentimento ou emoção que você tá vivenciando ali possa ser queimado por esse fogo. Permita que todas as suas emoções sejam queimadas a ele. Ele pode começar a chorar ali no meio do caminho. Tudo bem? Continua. Deixe o seu corpo purgar essas emoções. Toma consciência delas. Inspira e expira. Aí você sentiu que ele começou a chacoalhar menos. Ele já tá chorando menos loucamente. Não é muito comum o pita fazer isso, mas de vez em quando acontece. Agora leva a sua consciência, o seu coração. Deixe que haja uma chama ali. Deixe que essa chama seja uma chama suave. Deixe com que ela se espalhe. Eu tô fazendo isso muito mais rápido do que, digamos, seria a prática, ok? É só, digamos, um tutorial no Fast Track. Observe como o teu sistema, nesse momento, se alimenta dessa chama. A sua alma é essa chama. A sua alma é a sua verdadeira essência. Tudo que vem nessa vida passa. Tudo que vai nascer vai morrer. Nosso caminho espiritual, ele é abençoado por momentos de glória e por momentos de fracasso. Tudo faz parte do divino. Bom, prática pra pessoa que tava, digamos assim, com alto estilo madeira, manipula, todo desfacelado. E você vai trazendo consciência pra aquilo. Certo? Agora o controlador. Lá. Do outro, né? Da empresa. Faz a postura. Faz um pouco do outro lado aqui. Aquele braço já cansou. Você tá ali. Postura lá. Observa a gravidade. Veja se você consegue flutuar nessa postura. Veja se você consegue descolar do chão. Controle a gravidade. A chance dele flutuar é baixa. Se isso acontecer, não tem problema. Mas assim, a chance dele flutuar é baixa. Observe que na vida existem forças maiores do que o teu sistema. Observe a gravidade. Observe que ela tem uma finalidade. Nem tudo que você quer fazer, você sempre pode fazer. Na vida, a gente, às vezes, tem que aceitar que o universo nasceu antes da gente. E provavelmente ele vai terminar depois da gente. Observe o chão. Observe o teto. Na inspiração, a energia vai para o topo da cabeça. Na expiração, a energia vai para o pé. Inspira. Respira. Toma consciência de um espaço vazio dentro do teu sistema. Inspira. O ar caminha por um canal vazio e com espaço dentro do teu sistema. Inspira. E expira. Depois de um tempo, ele perde a noção de que ele controla o espaço. Aquilo muda o frame mental dele. Ok? Qual é o foco disso tudo? É mostrar que a prática do yoga, a gente associa ainda muito a ideia de um asana como uma atividade. O joelho está assim. A inclinação está assado. O quadril está assim. Isso tudo tem atualidade. Ok? Mas o objetivo, eu pelo menos trabalho dessa forma, do praticante do yoga é ajudar a pessoa a entrar na mente. E não exatamente fortalecer o corpo por si só. Então, é claro que isso vai envolver um grau de maestria, um grau de sabedoria, onde você, aos poucos, vai pesquisar como entrar naquele lugar. Como trabalhar aquele atributo. Mas antes de você aprender a trabalhar com o atributo, você precisa aprender a enxergar ele. Porque se você não enxergar ele, você não vai conseguir. Por que você está fazendo a postura do guerreiro e você não está fazendo a postura da montanha ali? Eu acho que o processo intuitivo aconteceu também. Mas o ponto é, cada asana que você está fazendo com o teu corpo, já está mexendo com a tua mente. Uma parte da tua mente mora no teu corpo. Certo? E cada forma como você mantém o corpo da pessoa ali, ajuda você a mexer em determinados setores da mente da pessoa. Você fazer a mesma dinâmica que a gente fez agora com a pessoa na postura do guerreiro, vai ser diferente se ela não estiver na postura da lote. Porque é o corpo, é, digamos assim, o como você organiza o hardware da pessoa. E a mente, a prática da condução, é como você vai guiar o aplicativo que está funcionando dentro daquele hardware. Entende? Nem todo aplicativo vai funcionar em qualquer hardware com facilidade. Então, entender os atributos do asana ajuda você, de alguma forma, a caminhar um pouco com ele. Por exemplo, esse atributo do guerreiro. É um atributo mole ou é um atributo duro? É difícil você fazer isso com um atributo mole, certo? Não é uma coisa muito prone, não é uma coisa muito voltada a você estar com o teu corpo mole aqui. Agora, se você está fazendo a postura da criança, o teu atesto no chão, você ficar duro ali é difícil. Porque o teu atesto está encostado no chão, isso gera um atributo de entrega, isso gera um amolecimento do corpo. Ela já tem uma inteligência própria. Então, você vai começar a pesquisar a ficha técnica de cada asana a partir das gunas. Porque aquela guna que você quer, digamos assim, projetar no sistema naquele momento, o asana vai ser um, digamos assim, um hand cap. Ele vai ser um facilitador para que a pessoa, mesmo que ela não esteja, digamos assim, muito familiarizada com aquele atributo, o corpo está mexendo na mente. Então, a ideia do asana é aprender a capacidade de você mexer na mente a partir do corpo. Mas para você mexer na mente, não necessariamente só o corpo vai dar conta. Se o cara lá está na postura do palácio, o controlador, não, essa postura é ótima para isso. Não tem jeito. E ele está lá. Aí que saco, essa pessoa está me deixando de castigo aqui, não devia ter vindo para cá. Isso daqui é um saco. O que eu estou fazendo aqui? A pessoa que me indicou realmente não tem nada na cabeça. Se você não sabe do que ela está falando. O atributo de duro continua ali, bem presente na pessoa. Entendeu? Então, a gente quando está falando de vata, pita e carro a partir das gunas, no asana, do yoga, a gente está olhando nesse olhar microscópico. O que está acontecendo na mente da pessoa? Você não está olhando a postura. Estamos olhando a atitude. E a atitude você vai conseguir olhar mais pelos gunas do que pelo vata, pita e carro. Faz sentido isso para você? Você tem experiência de aluno que você consegue ver que muitas vezes a mente está dura ali, não está aberta? E aí, o teu papel como praticante é pesquisar quais são os asanas que ajudam você a fazer com que haja um ambiente onde aquele guna tenha mais espaço para existir. Ok? Beleza? Vivo? Ótimo. Entra em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê. E aí, o que é que você vai conseguir? E aí, o que é que você vai conseguir?